olá amigos da elétrica e cia aqui quem fala é o alex lima estou aqui hoje para fazer o jabá da eletrônica hoje eu tenho aqui para os nossos estudos né um componente que é o meu xodó em particular acredito que muitos robistas aí que está aí de plantão também tem esse componente como um xodó estou falando do famoso 555 ci circuito integrado lm 555 conhecido como timer 555 é um componente é um circuito integrado muito conhecido na eletrônica mundialmente sem exagero posso até dizer que o 555 é o circuito integrado mais utilizado em projetos porque ele é muito versátil ele pode ser usado em infinitos projetos é um componente muito barato é muito bom para os estudos inclusive no curso de eletrônica básica tanto que está gratuito aqui no youtube quanto o nosso curso mais completo nós temos algumas aulas aonde nós vamos estudar os circuitos integrados lógico e nós estudamos ele inclusive eu tenho aqui na bancada já um circuito mais famoso que é o multivibrador estável né que é o famoso flip flop ou pisca pisca e ele está aqui na bancada nós vamos daqui a pouco fazer uma análise nele entender e ver né as suas pinagens entender em que aplicações pode ser usado o 555 é o meu xodó porque na minha adolescência lá eu utilizei muito ele para fazer brinquedinho sirene é fazer pisca pisca inúmeros brinquedos né naquela época eu utilizei o 555 e era é um componente que marcou mesmo na minha caminhada aí na eletrônica ok pessoal vamos entender um pouco mais vamos ver aqui funcionando vamos analisar ele ali no osciloscópio ele pode ser usado como timer talvez seja a função primordial dele ser usado como temporizador é perfeito ele pode ser usado como é um amplificador operacional ele pode ser usado aí como um controle de pwm e diversas outras né a aplicações ok vamos aqui para bancada vamos começar a analisar vamos ver esse circuito integrado queridíssimo funcionando vamos lá então beleza pessoal olha aí já tô com o circuito funcional aqui na minha bancada tá aqui todo montadinho eu tô aqui com essa ponteira do meu osciloscópio que tá ali a e o circuito aí famoso o multivibrador a estável que é o famoso flip flop é vamos dar uma olhada aqui no componente eu tô com dois aqui do lado de fora legal deixa eu tentar aproximar o máximo pra gente poder enxergar botar luz ele é um componente de oito pinos encapsulado é esse formato padrão aí os circuitos integrados não está conseguindo pronto oito pinos vamos dar uma olhadinha aqui na tela do computador pra gente entender um pouco das pinagens dele olha aí na tela aí do computador eu tenho a pinagem dele olha o pino 1 eu tenho gnd que seria o negativo né se você for usar uma bateria o negativo da bateria o pino 2 eu tenho aí o trigger que é o gatilho onde eu recebo né os comandos para mim poder dar acionando lá a a saídas eu tenho aqui no pino 3 output que é a saída eu tenho o pino 4 que é o reset tem aqui no pino 5 control né o atenção de controle eu tenho o pino 6 e 3 show que é o limiar o pino 7 tem o discharge que é o descarga e o pino 8 é o vcc positivo lá da bateria então é um circuito integrado bem simplesinho que tem aplicações aí como já falei em diversas situações como por exemplo se você for a precisar acionar alguma coisa por um determinado período de tempo o 555 ele vai resolver esse problema legal 555 ele vai fazer exatamente esse comando você aperta você manda aqui um sinal no gatilho e dependendo da malha rc né geralmente trabalha-se com a malha rc um capacitor e um resistor que vão fazer a temporização e ele vai justamente ao carregar e descarregar o capacitor né geralmente ao descarregar o capacitor ele simplesmente vai dar o tempo né que você determinou no teu no teu projeto para poder é manter algum equipamento ligado por um período de tempo por exemplo você precisa manter a uma estufa aquecida por um período de uma hora então você vai usar aí você pode usar muito bem o 555 para estar fazendo esse trabalho você precisa por exemplo quando você vai no shopping você coloca a mão embaixo da torneira a torneira aciona e por um período de tempo quando você tira a mão a torneira ela tem um período de tempo para poder desligar ok então isso pode ser feito com o uso do 555 e infinita situações você pode usar como clock como um temporizador é um cronômetro você pode estar fazendo com 555 você pode estar fazendo sequencial com leds ele trabalha com os famosos níveis digitais o nível alto e o nível baixo então essas são espinagens para do 555 então voltando aqui agora para o circuito montado vamos dar uma analisada lá no nosso osciloscópio então eu tenho aqui olha esse potenciômetro que eu posso variar aqui lógico a sua a sua resistência né e eu posso diminuir a o tempo lembrando é um time ele é um temporizador ok eu posso com a variação da resistência é um resistor que está em série com o capacitor e ao variar a minha capacita a minha resistência eu consigo reduzir aí olha o tempo dele como vocês estão vendo cada vez menor agora vai demorar ainda mais que eu posso também e aumentando aumentando é um temporizador simples você usa essa aplicação para nós temos os dois níveis lógico o nível alto e o nível baixo quando o led acende ele está em nível alto quando o led apaga está em nível baixo e dependendo da aplicação que eu vou usar eu tenho tudo que eu preciso nível alto e nível baixo e tenho os controles na minha mão para me fazer poder acionar aumentar o tempo diminuir o tempo e eu posso aumentar a ponto de a olho nu não ter como mais enxergar isso a olho nu dependendo da frequência tá quando eu aumento a frequência é você percebe que a aula a intercalação entre um led e o outro também modifica muito interessante para os nossos estudos né esse tipo de componente nós vamos utilizar o 555 a partir de amanhã nos nossos circuitos aqui dos 50 circuitos para iniciantes vamos começar a montar é circuitos né com com o 555 nós vamos começar a estudar é fazer projetos aqui né com ele legal vamos dar uma olhada agora eu tô com justamente na saída do pino que é o pino 3 o output eu tô com a minha ponteira e lá nós podemos enxergar olha no osciloscópio lá uma onda quadrada essa onda quadrada é formada porque eu tenho zero eu tenho um então vai ficar sempre fora zero hora um e eu posso vir no potenciômetro aqui olha onde está a minha mão tá e eu posso ajustar isso que vai automaticamente fazer o trabalho de pwm eu posso abrir o pulso pulso e eu posso reduzir o pulso a largura do pulso olha isso aqui é um pwm linear que eu tô usando com potenciômetro lógico e eu encolho e encolho bastante eu colo praticamente a o pulso ali da minha da minha onda quadrada correto olha eu vou eu abro e fecho isso aqui nada mais é que um pwm uma aplicação a ser feita com o circuito integrado como esse é um controle pwm para motores principalmente ou qualquer outra coisa você pode estar utilizando o 555 para fazer um sistema de pwm legal então nós podemos conforme eu tô aumentando a freqüência eu vou estreitando a o pulso né eles vão se encolhendo vão se aproximando e se você olhar para o led aqui agora você não vai ver mais o led piscando direito vai estar intercalando lá e conforme eu vou abrindo eu vou reduzindo o tempo aumentando o tempo lógico e com isso a largura do pulso também vai sendo modificada e nós temos então aí um um belíssimo componente para estudos né nós vamos fazer a partir de amanhã alguns projetos baseado com 555 nós temos vamos fazer alarme vamos fazer sirene vamos fazer detector de metal nós vamos fazer sequencial de led nós vamos fazer ver o de led então vai ser ainda falta 20 é sexta-feira e nós vamos explorar ao máximo aí o 555 nos nossos estudos aí legal isso aí é importante você estudar você estuda e pwm você estuda multivibrador multivibrador estável mono estável e muitas outras coisas através desse componente o nosso curso de eletrônica você sem dúvida vai estar se interagindo bastante não só com 555 mas também com outros circuitos integrados legal apenas para o nosso conhecimento hoje é você que é aluno aí do curso pesquise mais sobre esse circuito integrado a partir de amanhã nós vamos estar aí montando alguns circuitos para praticar né a ideia é sempre está trazendo auxílio para os nossos alunos e também trazer o conhecimento para todos aqui no youtube legal gente vou deixar para vocês aí mais um estudosinho pesquise mais sobre isso você que está aprendendo eletrônica é importante você está interagindo com isso porque isso aqui é um pontapé inicial para eletrônica digital ok gente olha até o próximo vídeo até a próxima semana no próximo jabá sempre um assunto interessante aí pra gente tchau tchau